Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield E esse episódio vai ser super sem ação Porque nós iremos apenas andar De trem E talvez um pouco a pé E de bicicleta também Eu não sei, eu sei que nós estamos a caminho da última cidade Wildon Eu acho que é esse o nome Wait, o Hop? Peraí, Ana, eu tô chegando Eu derrotei o... Tu derrotou o Rayhan? Como que você ficou tão forte assim, o Hop? Ok Eu acho que ele deu uma colher de chá, talvez Mas você não parava de reclamar a batalha inteira Você é bem diferente do campeão, na verdade Mas a sua força é genuína E é uma prova disso que você tem a insígnia de dragão Você veio até aqui com a sua força E eu fiquei impressionado com ela Ouça aqui vocês dois Vençam todas as batalhas na Liga Pokémon Pra poder enfrentar o Leon Onde vocês tem que ser o novo campeão Eu acho que o Ana sou o mais provável pra vencer Mas... Eu vou contra a minha rival ainda Então eu vou colocar tudo o que eu aprendi durante a minha batalha com você, Rayhan Para derrotar ela E eu vou perder no final, mas... Vamos indo, Ana O trem tá esperando Ok, tchau, Rayhan Eu sei, todo mundo sabe o que você deixou Não é possível que o Hoppe tenha te vencido genuinamente E olha só, uma cutscene no trem Ha, ha, ha Estamos em sintonia Eu e o Hoppe Porém eu sou muito mais forte do que ele Eu queria que ele fosse mais desafiador, cara Estamos finalmente chegando em Wyndon Wyndon Eu não li direito Não sei se tem um N ou L Wyndon Tem o estádio de Wyndon e tudo mais É, é, tem muita coisa lá pra gente ver Eu tô muito ansioso pra ver logo tudo isso Você já entendeu, não é? Você e eu vamos ter uma batalha juntos Um contra o outro É, tipo, sempre Isso sempre acontece Ai, meu Deus Chegamos A Game Freak realmente não sabe como encerrar uma cutscene Mas, cara Ai, parece que tá nevando lá fora Eu vou morrer de frio com essa saia Que droga, cara Caralho, tá nevando pra caramba Eu tô na neve Então essa é a rota 10 Ela é praticamente toda feita de neve Mas, então deve ter um monte de Pokémon Tipo gelo por aqui Vamos, hein Eu tenho certeza que nós podemos treinar no caminho Até a liga Pokémon, não é? Eu acredito na minha equipe Pokémon Eu sei que nós somos muito fortes Então eu tô indo Te vejo, Wyndon Tá legal, mas antes Uh, finalmente o meu Joy-Con bugado Me levou pra algum lugar com item Ah, vamos ver o que que tem por aqui Max Revive, nada mal Eu tava precisando Wait, what the fuck? Ah, era só um Que tava escondido no mato Ok Eu acho que o Cinderace vai brilhar aqui com o seu Powerball Digo, é tudo aqui tipo gelo provavelmente Então, Cinderace Faça um estrago Mesmo quando não é tipo gelo água Eles simplesmente aceitam que o Powerball é a habilidade Extremamente forte aqui nesse jogo Ah, não sei o que fazer Eu ainda não sei qual é o tipo do Leon Então Eu deveria pesquisar isso Porque eu acho que não teremos uma Wild Area nova pra explorar Ah, meu Deus Eu vou ter que lutar contra você Tá legal, vamos Mas como eu ia dizendo Eu acho que não temos Wild Area Além do que nós já exploramos Então Eu tenho que ver quais pokémons eu posso pegar lá Pra me ajudar na batalha contra o Leon Porque provavelmente minha equipe não está pronta pra ela Eu nem sei qual o nível do Leon Eu vou provavelmente pesquisar Ou Melhor, vocês podiam me dizer aí nos comentários Ajudar no algoritmo E é Eu quero ter uma batalha tão incrível quanto eu tive com o Rayran Eu acho que eu nem vou upar na verdade Pera, esse pokémon me lembrou uma coisa Esse é o único pokémon dele? Eu acho que sim Eu acho que eu nem vou tentar upar sozinho Porque Eu vou ter que enfrentar toda a liga pokémon E Bom, minha nossa Esse ataque é muito forte Eu vou ter que enfrentar toda a liga pokémon Até chegar no Leon Então eu tenho quase certeza que Só isso já vai me upar o bastante Pra enfrentar ele Ele deve ser nível 55, 60 Então eu acho que eu vou estar pronto Quando chegar a hora, mas É, aquele pokémon me lembrou uma coisa Me disseram nos comentários Que o Cotonete ele evolui Com uma Leaf Stone Então Vamos ver qual é disso Onde que fica a parte de Stones É aqui Leaf Stone É mentira Você mentiu pra mim Será que tem alguma outra pedra aqui que é compatível com ele Oh, pera, foi Calma Ah, é Sun Stone Ah, será que vale a pena Vamos ver Talvez Eu não sei Talvez ele ganhe uma habilidade nova Que seria super forte Porque por enquanto Ele tá deixando a desejar Cara O que aconteceria se eu simplesmente Apertasse B na hora Pra acreditar Eu perderia minha pedra Mas tá aí O meu Cotonete evolui para William Scott E nenhuma habilidade nova Por favor Me diz que você tem uma habilidade nova Carinha Nenhuma habilidade nova Eu não acredito Eu não acredito Foi a maior perda de tempo E de pedra preciosa Na minha vida Cara Era só Me dar Uma habilidade nova Você é muito fraco ainda Do jeito que você tá Ai, que droga Ok Calma Eu consigo desviar desse daqui Tranquilo O que mais temos por aqui Pera Isso é o Mr. Mime? Eu acho que eu quero enfrentar ele Pra ver como que ele é Eu já vi um streamer grindando Em cima dele Então eu não sei se É o ideal Ou o que é Mas Ei Eu tô aqui pra testar isso agora Vamos ver quanto de experiência Se ele vai me dar Eu vou usar uma Powerball Só por ignorância Eu sei que se eu tivesse grindando Eu não poderia usar uma Habilidade só com 5 de PP Mas Vamos lá Cinderace Força de dano Isso vai dar E Ok Hit to kill Eu já esperava O cara é tipo gelo Provavelmente Nível 46 Tá safe Que nós íamos conseguir Corfnath ganhou Mais nível aqui Parabéns Ah E eu acho que agora Eu quero lutar contra você Bronze No Ab Manos No Ab Mais No Ab Mais No Ab Mais No Eu quero enfrentar você Porque Eu tenho você na minha equipe A sensação de fraquezas E eu tenho Cinderace com o Powerball aqui Isso deve acabar com você Você vai se arrepender Pro resto da vida De ter existido Cara Caramba Hit kill de novo Não tem como Essa habilidade é muito Muito poderosa Será que algum líder de ginásio É capaz de parar O Cinderace E a sua Powerball Provavelmente Algum do tipo Fogo Ou coisa assim E cara Como eu recebi comentários Fazendo babysitting E falando Que Eu só batalhei errado Contra o Rayan Por isso que foi emocionante É claro que foi emocionante Porque eu batalhei errado Eu sou ruim Vocês ainda não entenderam isso Meu Deus Eu já tô do saco cheio Eu já enfrentei muita gente No caminho Aê Minha nossa Que visão recompensadora Cara Uau Eles realmente conseguiram Aumentar o hype Agora nessa parte Porque Minha nossa Isso tá incrível Aquilo é um Cover Night É o que parece Eu só sei que esse jogo Tá maravilhoso Eu não canso de elogiar ele E essa parte também Tá incrível Chegamos finalmente No Windows Que parece Londres Eu não vou dizer que é Mas eu tenho Quase certeza Que é Totalmente inspirado Em Londres Ok É Tem um relógio ali É impossível não ser Mas Cara Olha que lugar incrível Olha o Big Ben ali Eu acho que esse é o hotel Com uma Com uma roda gigante O relógio é uma roda gigante Não, brincadeira Mas Eu acho que esse é o estágio Não é Eu já vi tantas imagens dele Cara De Pokémon fazendo Dynamax ali dentro Que legal E eu acho que Quando lutarmos contra o Linho Vai ser Pera Tá legal Cidade de Wino Prepare-se para receber O seu campeão Entendeu Não é? Afinal Eu serei o campeão Da região de Galar O que ele tá fazendo ali? É isso Eu vou direto Pro estágio de Wino Não perca muito tempo Você deveria ir também Calma Hopp Eu tenho que fazer esse vídeo Ser um pouquinho mais longo E enrolar eles Porque eu não posso ter uma batalha atrás da outra Em ginásio Seria Chato Eu acho Eu não sei Eu acho que seria chato Se eu tivesse uma batalha atrás da outra Mas é o que o jogo tá tentando Empurrar pra gente Mas uma coisa que eu quero ver Com certeza É primeiro O que que essa moça tá fazendo aqui dentro? Ela só tá falando sobre ingressos No estágio Enfim Uma coisa que eu quero muito ver É aquela coisinha Bem ali Eu posso usar bicicleta aqui? Eu posso? Que irado Ok É essa loja de roupa Vocês me conhecem muito bem Assim que eu Ok Entramos Vamos ver quais são as roupas novas desse lugar Meu Deus Meu Deus do céu Calma Ok calma Bugou tudo Deixa eu reiniciar isso aqui Moça O que que você tem pra me vender? Na jaqueta Calma Calma Não Não Ok Jaquetas Vamos lá Deve ter alguma coisa Sem chances Essa é a jaqueta da Marnie? Eu tenho quase certeza que é a jaqueta da Marnie Cara Eu posso me vestir que nem ela Essa vermelha também é bem legal Mas Eu vou ficar com a preta O preço é um pouco salgado 111 mil Mas Eu não tô nem aí É a jaqueta da Marnie Cara E a saia também Não me lembro se essa era a saia da Marnie Mas eu não tô nem aí Eu tô comprando 78 mil Entretanto Tem várias cores do meu vestido Que legal Eu deveria comprar eles em breve Mas Agora eu já tenho que pensar no meu dinheiro Porque eu torrei tudo em duas roupas Ok Cara Que calça irada Ok Uh Essa de listras Ela é mais bonita ainda Eu quero ela Meu Deus Eu tô realizando um sonho aqui Finalmente encontrando roupas legais Não é bem o meu estilo Eu gosto de ter uma personagem mais fofa Só que Olha Pelo menos um pouquinho Deixa eu ser um pouco gótica aqui nesse jogo Porque Minha nossa Essas roupas são muito estilosas E infelizmente eu não tenho grana Pra comprar essas mochilas Ah Tem algum Ah Não Aí estragou com esse Com esse chapéu Cara Eu acho que eu vou só ficar com o meu gorro mesmo Não tem nenhum boneco que represente algo legal Não Não tem É Óculos Não Luva Tem essas luvas aí também Punk Mas eu não tô afim de usar elas Eu acho que eu só vou ficar com É Vamos sair daqui Eu tô super feliz com o meu visual Mas falta uma coisinha a mais Ah Eu tenho que Calma lá Primeiro ver Como que é o uniforme do Rayhan Porque eu fiquei muito curioso pra saber Ah Aqui é sem graça pra caramba Eu achava que Que saco Não é muito sem graça Mas calma Tá faltando uma coisa Uma coisa que eu definitivamente quero pegar do Rayhan Que é a luva De dragão dele É Ela é azul Preta E branca Tá bom Dá pro gás Tá combinando Agora sim Somos prontos Cara Eu quero usar a luva do estágio que mais me marcou aqui nesse jogo Então Até agora tinha sido do Milo Que eu gostei muito da batalha contra ele E agora definitivamente Foi contra a batalha Do Rayhan Cara Não tem como Aquela batalha foi irada E eu acho que é hora de Curarmos os meus Pokémon Porque eles não estão em boas condições Depois de todas as suas batalhas O Cinderace Coitado Ele tá sem Powerball já há muito tempo Eu gastei todos os PP dele Eventualmente Acho que antes de Acho que no próximo episódio Eu já vou tentar Ver se eu consigo aumentar os PP do Cinderace Como item Eu tenho que fazer Ah pera Ok Eu acho que 99 mil Tá bom Já dá pro gasto Porque eu tinha gastado Só com roupa Eu literalmente Gastei toda a minha grana Com roupa Agora eu sei Como as garotas Se sentem Mas é Eu nunca imaginei Que eu diria isso Que eu gastei toda a minha grana Com roupa Eu imaginava que eu diria Ah vou gastar toda a minha grana Com videogame Com sei lá o que Mas Não com roupa Eu não sou um cara De comprar roupas Mas eu acho que a Anne Merece isso Ela merece ficar Parecida com a Marnie Pra pelo menos Combinarmos aqui Na cidade dos campeões Enfim Ok Eu já tava preocupado Será que o jogo tinha bugado? O que tem aqui? Air Balloon Tá Eu não tô nem aí Eu quero ver qual é do hotel aqui Será que eu tenho Um quarto pra mim? Eu sei que eu tô enrolando Pra ir pro estádio É porque Sejamos sinceros Não tem muita coisa Pra fazer nas cidades É só ir no estádio E sair do estádio Ir no estádio E sair do estádio Então É Pelo menos esse hotel Caramba Parece um teatro De tão chique Minha nossa Eu acho que A cada passo que eu dou aqui São 10 mil dólares Que eu tô gastando Na vida real Mas É Vamos tentar pisar no tapete E aí moço Tem um quarto pra mim? Aparentemente Esse daqui é um hotel Cinco estrelas Que é amado No mundo inteiro Mas Não Não tem quarto pra mim Ok Você perdeu o meu respeito Não tem como vir pra cá Não tem como andar de bicicleta Cara Que hotel Cinco estrelas Não deixa eu andar de bicicleta No saguão dele Eu não posso nem Eu não posso nem subir no elevador É só enfeite esse hotel Sinceramente E vocês? Vocês podem me dar alguma coisa? Não Não Você não Você Ser um porteiro é difícil Eu só tenho que ficar aqui nesse hotel Cinco estrelas No ar condicionado 24 horas Recebendo as pessoas e dizendo Bem-vindo Que trabalho complicado Brincadeira Eu sei que o trabalho de porteiro É uma parada complicada E merece respeito Eu respeito eles Só tô brincando com o cara do hotel Tá? Brincadeiras à parte É meme Ah Bom Eu acho que é isso Como eu ia dizendo Eles não botam muita coisa Pra fazer nas cidades Então Eu queria explorar ela ao máximo Pra mostrar pra vocês em vídeo E eu mesmo Ver o que que tem Cara Esse lugar é Londres Olha ali o trem Que legal Nossa Eu queria muito subir nisso Se desse Mas acho que não dá Seria bom demais Pra ser verdade Enfim Aqui está o estádio Eu peguei um atalho Eu nem sabia que era um atalho Mas Cá estamos nós O último estádio Que nós estaremos Dessa vez de verdade Pra valer Contra todos os treinadores Que chegaram até aqui Que provavelmente não são muitos Mas Ainda vale a pena A batalha contra eles Então Olha o time em aula ali Talvez se eu tiver Com meu uniforme Igual da Marnie Eles Torçam por mim Provavelmente não Mas É pessoal Deixa eu centralizar aqui No meio com vocês E me despedir Eu sei que o episódio Foi curto Eu estou ciente disso Porque eu vou cortar Muita batalha Deixa eu Meu Deus Meu Joycon Ok Muito obrigado Por assistirem Esse episódio No próximo Nós iremos Finalmente entrar Nesse último ginásio Aqui em Windon E começar O desafio da liga Um grande obrigado É Spiner Soratário Panapop Red Thunder Lobinho Taquinha Ma Young Spray Kirigiri Mastermind E Skull Múltiplos de map Serem membros de FotoCif Pessoal E até mais Crime Vamos lá